Olá, queridos, tudo bem? Hoje, irmão, eu tô passando aqui pra trazer um esclarecimento a respeito de as igrejas pretas, né? Algumas igrejas que tem aquele fundo assim, ó, o fundo preto, tá entendendo? E até mesmo, às vezes, é ela todinha que ela é preta, não é só o fundo, não, é a igreja por inteiro. E muita gente, né, tem uma mistificação, que o diabo, ou que isso, e aí você vai procurar na internet, os homens têm base pra tudo e pra falar, e é uma luta, é uma loucura, né? Mas hoje eu quero aqui deixar algo claro pra você, eu queria aqui trazer uma clareza pra você diante daquilo que eu tenho vivido, que eu tenho buscado, né? Eu fui, eu vi muita gente perguntando isso, inclusive, nós, teve uma época que um irmão nosso, ele também, ele era muito, assim, ele resistia muito a essa ideia da igreja preta e tal, e um belo dia ele foi numa igreja dessas e ele foi atraído por esse pessoal, pelo povo da igreja, e ele acabou, né, meio que caindo na contradição que ele teve que entrar pra essa igreja, fazer parte, né, do núcleo de membrasia. E aí, ele me levou lá, e aí a gente conversando e tal, e aí o pastor dele me chamou pra gente conhecer e tal, e aí, pra esclarecer pra ele, eu fiz uma pergunta. Eu fiz, não, o pastor até falou assim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Saber o porquê que a igreja é preta, né? E quando ele falou aquilo, eu falei, eu gostaria. Mas eu perguntei justamente porque ele tava do lado e pra que ele pudesse esclarecer aquilo que, muitas das vezes, pra alguns, né, tinha um misticismo, por exemplo, pra ele. Mas aí o pastor falou, ele disse assim, gente, se você estiver dentro de um culto, ou aqui onde nós estamos, nós estávamos dentro de uma sala, e aí ele falou, ó, um tá com a camisa vermelha, outro tá com a camisa branca, outro tá com a amarela, então você tem uma série de cores que chamam a atenção dos teus olhos, né? E quando você neutraliza todas essas cores e coloca uma cor só, você vai focar pra onde tem a iluminação, ou seja, normalmente essas igrejas pretas, na hora do culto, elas vão estar mais iluminadas a parte do palco, ou seja, a parte do auditório, da onde está sendo ministrada a palavra. Por quê? Porque a atenção tem que ser voltada pra lá. E algo que ele me falou muito interessante, ele falou, Você já percebeu que nessas igrejas pretas é muito raro você ver crianças correndo de um lado pro outro? E eu pude entender, eu falei, tá vendo? Olha só. Às vezes a gente cria um misticismo, mas não tem nada a ver. É mais por conta de uma questão visual mesmo, né? Pra não tirar a atenção das pessoas, pra que eles possam focar aonde está sendo iluminada, aonde está aquela luz, aonde está sendo projetada, que normalmente é da onde vem a palavra, os louvores. E é isso, tá bom? Sem misticismo, sem aquela coisa toda. Tá bom? Então quando você entrar dentro de uma igreja dessa, você possa perceber que o ambiente não mudou, que é o mesmo ambiente, um ambiente de adoração, um ambiente de busca, tá bom? Por que eu digo isso? Porque quando eu vou orar dentro do meu quarto, por mais que ele seja branco, lá quando eu apago as luzes, irmão, escurece tudo. E eu até acho gostoso, porque quando eu tô orando nessas igrejas, muitas das vezes eu até penso que eu tô no meu quarto, e aí eu me solto mesmo, eu me derramo mesmo diante da presença de Deus, porque ele sim é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Deus abençoe você e eu espero ter ajudado, espero que isso tenha esclarecido um pouco, pra deixar você mais inteirado, né? E tirar aquela ideia do misticismo. Deus abençoe e fica na paz.